Olá, hoje a gente vai responder a pergunta do Leandro e também da Nádja, que disseram o seguinte, Leandro, estou cada vez mais aprendendo, o que dificulta é que na minha cidade, agora é que está desenvolvendo a Libras, não temos cursos completos. E a Nádja disse, como faço para aprender Libras? Então, a pergunta de vocês é uma pergunta muito interessante, porque revela, na verdade, o quadro de muitas e muitas cidades aqui em nosso país. Não tem um curso de Libras, ou não tem um curso de Libras mais avançado, enfim. Aquele nível que vocês já sabem o essencial, mas você quer ir um pouco além, você acaba não encontrando uma forma de poder estudar a Língua Brasileira de Sinais. Tem várias dicas que eu poderia trabalhar aqui sobre esse tema. E eu selecionei algumas aqui, que são as seguintes. A primeira questão é, antes de você aprender qualquer coisa, você tem que aprender como que o cérebro funciona. Como que você aprende novas coisas rápido. Por exemplo, comecei a ficar presente para isso lá atrás. Eu estava aprendendo Libras, e eu tinha que dizer sempre que eu estava aprendendo, porque eu não sabia de verdade ainda. Até que chegou um momento em que eu já me considerava fluente na língua, e eu fui trabalhar coordenando 55 funcionários surdos, de 18 a 73 anos de idade. Talvez você tenha até ouvido essa minha história. Mas o fato é que aconteceu o seguinte. Ali eu percebi que eu não sabia Libras de verdade. Eu estava estudando há todo aquele tempo, mas não tinha aprendido a Libras da forma ideal de se aprender. Da forma como os surdos sinalizam, como eles conversam em Libras. Isso me deixou muito preocupado. E a partir dessa minha preocupação, dessa minha angústia, eu comecei a refletir. Refletir cada vez mais o que eu poderia fazer de diferente. E foi aí que eu entendi que eu precisava de entender como que eu deveria estudar, como que eu deveria aprender coisas novas, e assim eu poderia então adquirir a língua brasileira de sinais da forma correta, da forma ideal, da forma como os surdos a utilizam no dia a dia. Ok? E claro, eu percorri o caminho das pedras. Eu tive todo o caminho difícil. Demorei anos para poder desenvolver métodos, técnicas, metodologias adequadas para que eu pudesse então desenvolver minha capacidade, cada vez maior, de aprender Libras e qualquer outra coisa que eu quisesse com facilidade, com rapidez. Todas essas técnicas eu sistematizei. Muitas delas eu compartilho aqui no canal. Agora, tem algumas técnicas que eu compartilho somente com as pessoas que me seguem mais de perto. Então, logo aqui abaixo, você vai encontrar o link. Você pode cadastrar seu e-mail lá. Você vai, de cara, você vai receber uma aula gratuita para as pessoas que me acompanham mais de perto, que é uma aula onde eu vou compartilhar com você um pouco mais sobre como o cérebro funciona e também como você vai memorizar novos sinais e lembrar deles com facilidade no seu dia a dia. E, claro, tem várias outras técnicas. É um universo incrível disso aí. As técnicas muito mais aprofundadas ainda eu compartilho também com os meus alunos do curso fechado 7 Passos para a Fluência na Libras. Bom, outra coisa que você pode fazer, Leandro, Nadia e você que está me vendo agora, é buscar canais, buscar cursos de Libras online. Você pode procurar por curso de Libras online e assim, então, você vai poder estudar via internet mesmo. Lá no nosso site, por exemplo, tem vários conteúdos, tanto gratuitos quanto conteúdos pagos também, de aulas, mini cursos, cursos completos, onde você vai aprender cada vez mais da Libras. Tanto a parte estrutural da língua, ou seja, sintaxe, gramática, essas coisas, quanto também vários sinais da Libras. Enfim, várias técnicas que você pode utilizar aí no seu dia a dia, como, por exemplo, a Estudar Língua de Sinais, para que você possa aprender mais e mais. E também, você pode buscar vídeos de Libras no YouTube. Claro, quando você for procurar vídeos de Libras no YouTube, tome muito cuidado com o Português Sinalizado. Se você não sabe o que é o Português Sinalizado, busque aqui no canal Português Sinalizado ou O Maior Inimigo do Aprendiz de Libras. Tem esse vídeo aqui no canal. Você vai entender melhor o que é o Português Sinalizado e como que ele pode prejudicar a sua aprendizagem. Eu falo sobre ele também naquela série Os Seis Maiores Erros de Todo Aprendiz de Libras. Você pode procurar essa série aí também. Bem interessante. E também você pode assistir uma série que eu preparei aqui sobre qual a forma mais prática de aprender a Libras. Nessa série, você vai entender todo esse universo e muito mais técnicas que você vai precisar aí para você entender como você pode estudar a Libras, mesmo que você não tenha acesso a um curso presencial de Libras. Então, a nossa videoaula de hoje foi uma videoaula bem rápida. Espero que você tenha gostado. De alguma forma, ela tenha contribuído aí, tenha ampliado um pouco mais a sua percepção com relação a esse universo da Libras. Eu sou o Matos Barreto. Esse é o Sinal. Eu te vejo em nossa próxima aula. Eu te vejo em nossa aula.